Oi meninas, hoje eu vim com o tutorial de unha pra vocês de como fazer a unha de uncinha. E eu já pintei minha unha de vermelho. E na unha essa é a minha unha que tá quebrada. E eu já vim com a minha unha de vermelho. Então eu vou pegar um esmalte preto. Eu perdi meu pincelzinho, pincel de decorar, então eu vou fazer com esse parede de cozinha mesmo. Então vocês... Tava cuidado de preto, ó. Eu vou fazer assim. Vão fazendo uns V, V, meio torto e meio que fecham ele. Alguns fecham e outros não. Deixa eu pôr uma olhada mais aqui. Estima. Olha aí. Vamos para essa Olha Vocês podem fazer uns lugares mais fininhos e outros mais grossos Vamos para essa Ai E agora o dedão Vamos para essa Não quer fazer um risquinho que está sobrando Então olha Vamos para essa Vamos para essa